Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras, e nesse vídeo a gente vai inaugurar uma sessão nova no canal e também o retorno da gravação de vídeos aqui no canal, já que a gente ficou um tempo sem postar conteúdo novo, e nessa nova sessão a gente vai fazer a leitura comentada das redações que nossos alunos nos enviam especificamente para esse fim, quer dizer, a gente vai receber o texto, o aluno tem o interesse em ter o texto não só corrigido, mas também comentado, avaliado e publicado aqui no canal. A ideia é que a gente faça isso com maior frequência, pelo menos uma vez por semana, poder ir seguindo esses textos e aprendendo na prática como é não só o processo de correção, para fazer uma espécie de engenharia inversa, mas também alavancar outros processos de escrita, aprender com frases prontas, citações, vocabulário, a estrutura do texto, enfim, quanto mais redações o aluno lê, melhor ele absorve esse tipo de linguagem e, claro, melhor ele aplica no seu próprio texto. Tem um texto para enviar? Manda para a gente, contato arroba escribs.com.br, vem comigo porque agora vai! Hoje nós estamos com o texto da Emily Soares, ela fez a redação sobre o tema A Importância da Cidadania e Participação Política para a Consolidação da Democracia Brasileira. Essa é a interface que nós corretores vemos na Escribs, mas também que os alunos podem visualizar. Inclusive, mesmo quem não é cadastrado na plataforma, pode acessar a área de temas e verificar as redações de outros alunos. Quando o aluno envia a redação para a Escribs, ele tem a opção de torná-la pública, para que outros alunos possam aprender com a redação dele, ou deixá-la oculta para somente quem enviou poder ver a nota e a correção. Então essa é a nossa interface, você encontra um comentário geral, texto da Emily Soares e eu mesmo fiz a correção dele, como vocês podem ver, ela tirou 960 no geral e cada uma das competências na Escribs corresponde a uma cor, porque assim o aluno consegue verificar onde ele perdeu o ponto do texto, quais as marcações e relacionar essa marcação a uma das competências que estão distribuídas no manual de redação do Enem. Muito bem, então. Por exemplo, na competência 1, que é demonstrar domínio da norma oculta, a Emily Soares ficou com 200 pontos. Na competência 2 também e na competência 3 ela perdeu 40 pontos. É possível verificar então quais são as marcações, por exemplo, de azul, para entender quais são os eventos que ocorreram durante o texto dela, que fizeram que ela perdesse ponto especificamente nessa competência. Muito bem, então vamos dar uma analisada no texto da Emily Soares. Ela já nos enviou o texto e nos autorizou para fazer a gravação do vídeo. Então vamos analisar todos os aspectos e entender não só o que fez a Emily perder esses 40 pontos, mas também entender por que ela tirou uma nota tão alta, ou seja, quais são os pontos positivos do texto dela. Em primeiro lugar, a gente tem que analisar a estrutura dos parágrafos, que são essas marcações em amarelo que estão na camada inferior do texto dela. A correção da Escribs, além dela marcar os textos com cores diferentes que correspondem às competências, essa correção é feita em camadas. Então eu consigo fazer uma marcação enquanto corretor e depois inserir uma marcação em cima dessa e assim por diante. Então basta o aluno rolar o mouse por cima de cada uma das marcações e ver qual o comentário que o corretor realizou. Então a primeira coisa que a gente percebe aqui é que ela realizou a introdução dentro da estrutura adequada. E que estrutura é essa? Tem outro vídeo que está sendo sugerido agora, nos cartões aí do canal, que explica como fazer a introdução ideal. Ela tem que ter mais ou menos aí entre 5, 7, no máximo 8 linhas. Ela tem que utilizar elementos coesivos, no caso a Emily utilizou muito bem, para fazer a junção, ou seja, garantir a coerência e a coesão do texto. Ela tem que ter uma contextualização. Nesse caso, a aluna utilizou a Grécia Antiga e tudo mais. citou também Aristóteles, a ideia do animal político, do zoon politikon. Inclusive, eu até sugeri esse termo, que ele pode ser utilizado, né? Ela escreveu somente animal político. Ah, é claro, é importante lembrar que as marcações da plataforma Escrives, elas não são somente marcações de erro. Tanto sugestões, podem aparecer aqui comentários dos corretores, inclusive nos meus, também elogios ou, enfim, qualquer coisa que possa vir a tornar o próximo texto do aluno um texto ainda melhor. Não somente apontar os erros, mas desenvolver um caminho para que o texto seguinte seja o texto de nível de maior excelência. Muito bem. A democracia nasceu, efetivamente, e o uso de modalizadores de opinião é extremamente recomendado. Claro que não precisa ser no texto inteiro, o tempo todo, mas eles servem para direcionar a argumentação de quem está produzindo o texto, direcionar a argumentação de quem está emitindo o discurso. Já que a redação do Enem é um texto dissertativo argumentativo, utilizar modalizadores opinativos ajuda muito a exprimir um raciocínio lógico argumentativo no texto. Muito bem. Um ponto final, entretanto, e nessa parte agora a gente começa a entender qual é a posição da aluna em relação à sua argumentação, ou seja, o que vai vir depois dessa contextualização histórica é o que a gente chama de tese, que é uma das partes mais importantes de uma redação. Entretanto, em bom uso de um conectivo, com o decorrer dos séculos, os movimentos sociais emergiram que possibilitou à democracia abranger mais camadas sociais. Dessa forma, é de extrema importância que os indivíduos exerçam a cidadania e maior participação política na sociedade. É interessante a gente perceber que o posicionamento da tese da aluna, da Enem, está realmente relacionado às características do tema, ou seja, ela utiliza palavras-chave que estão inseridas no tema para direcionar o corretor e garantir que nenhum corretor que vai ler o texto dela possa entender que ela desviou do assunto. Uma estratégia muito segura e funciona muito bem para a introdução. No primeiro parágrafo de argumento, a gente pode ver que a estrutura está correta, ele está bem escrito, só que existe um detalhe que talvez seja um detalhe estético, mas que possa vir a fazer a diferença no dia do Enem. É interessante que os parágrafos de argumento sejam maiores do que a introdução. Isso, claro, por uma questão de lógica. Afinal, a argumentação tem que ser, de fato, mais extensa. E esses argumentos servem para provar que aquilo que foi exposto na tese é verdadeiro. Vamos dar uma olhada, então, no primeiro argumento da Enem. Vale ressaltar, primeiro, que a democracia teve quedas ao longo da história, com o surgimento de políticas absolutistas e regimes ditatoriais. Nesse momento aqui, essa contextualização, mesmo na argumentação, ajuda a demonstrar conhecimento das várias áreas, que é um dos pré-requisitos da competência 3. Seria, talvez, interessante aqui colocar data ou dar um exemplo um pouquinho mais concreto. Isso vai acontecer também no segundo parágrafo. Ainda, os movimentos sociais, por diversas vezes, foram considerados pelos governantes como distúrbios da ordem social. É fato, porém, aí muito bem utilizado o elemento coesivo, que essas ações lutaram para a manutenção da democracia, a fim de que todos os indivíduos gozassem de plenos direitos políticos e sociais. Portanto, é imprescindível que tais mobilidades sejam realizadas, existe um errinho de concordância aqui, para garantir um Estado democrático de direito a todos os sujeitos. Muito bem. E aí, parágrafo está bem escrito, pequeno errinho, talvez aqui seja um errinho de digitação, é comum a gente sugerir também, perguntar para o aluno, na marcação, se foi um erro de digitação. O segundo argumento, é preciso considerar, segundamente, eu não utilizaria esse termo, é uma discussão gramatical sobre primeiramente, segundamente, enfim. Nem vale a pena entrar nessa discussão aqui no vídeo. Que apesar do termo cidadania ser utilizado com frequência em diversos discursos, grande parte da população brasileira ainda vive à custa da ignorância acerca dos direitos garantidos pela Constituição. Aí talvez fosse interessante para enriquecer o texto, garantir a demonstração de conhecimento das várias áreas, citar qual Constituição está sendo mencionada, ou seja, qual data, é a primeira, a segunda, a terceira, enfim. Que Constituição que é essa? Foi elaborada em que governo? Sendo assim, aí o uso de elemento coesivo, pode-se dizer que tal desconhecimento nasce da falha no sistema educacional, o qual, em muitos casos, não dispõe de dispositivos necessários à educação política do indivíduo. Como ela errou aqui o termo indivíduo, mas no parágrafo anterior escreveu certo, provavelmente a gente entende que não é, de fato, um desvio padrão. Também como a gente tem só esse desvio e o desvio de concordância no parágrafo anterior, e com até dois desvios, o aluno ainda mantém o total na primeira competência. Com efeito, a população carece de participação ativa e muitas vezes não tem seus direitos reconhecidos, o que leva a uma desestruturação da sociedade e gera violência nos setores sociais. Muito bem produzido. E, claro, a Emilia teve o cuidado de apontar possíveis soluções já na argumentação, então espero que no seu processo de intervenção, no último parágrafo, essas soluções sejam desenvolvidas, ou seja, qual é a metodologia a ser seguida, qual é o método para a realização dessas soluções, quem vai realizar, como vai se realizar, ou seja, quais são os agentes, quais são os passos a serem tomados, as medidas a serem tomadas, e assim por diante. Dado o esforço, percebe-se que a importância de conceber uma crítica política no pensamento da população brasileira. Para isso, os líderes de movimentos sociais podem promover palestras, utilizando de praças públicas em bairros, para aconselhar o cidadão sobre os seus direitos e incentivar a luta por eles. E isso se articula com aquilo que foi proposto no parágrafo anterior. Ainda, o Ministério da Educação, temos um agente, e aí, em seguida, o que ele vai realizar? Deve influenciar as escolas a designar profissionais adequados à formação de ciência política nos alunos, corrigindo as grades de horários para incluir mais aulas de ciências sociais. Dessa maneira, o pensamento de Aristóteles estará finalmente presente e o homem poderá cumprir seu papel como animal político. É muito interessante que, logo no final, ela me faz uma articulação com aquilo que ela citou no início do texto. Então, ela amarra todos os elementos do texto de uma maneira muito interessante. Claro que não é um texto que está isento de falhas, mas é um texto muito bem produzido. Uma redação dessa no Enem, com certeza, vai garantir aí uma maior facilidade para se ingressar no ensino superior através do SUSU. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que a leitura comentada da redação tenha te ajudado e te ensinado melhor o processo de produção de um texto dissertativo, mais especificamente para o Enem. Acompanhe a gente, como sempre, compartilhe o vídeo, indique nosso canal e bons estudos! E aí